No final do ano de 2017 Tô começando o outro, ouvi você na peste Na sua carizade, diz a minha que favelete Os meus amigos perguntam a que fim você levou Meu pai não desiste, ainda aquece o seu robô O tempo não foi tão legal, tão nós dois Podia ter sido, mas não sou Agora o nosso mar Passando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Então estou estopando um gato A filha goiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, você na vida inteira